Você quer aprender, ganhar até 13 mil reais por mês, trabalhando dentro de casa? Você que busca uma renda extra e não sabe mais para onde recorrer? Seus problemas acabaram. Você precisa apenas de um computador, celular e uma conexão com a internet. Clique no primeiro link da descrição e descubra de vez como sair do vermelho. Saiba a verdade. Por que Gabriel Diniz partiu desse mundo de forma tão triste? Mas antes, já peça o seu like em nosso vídeo. É muito importante e ajuda a divulgar o vídeo. Como já foi noticiado em nosso canal, o cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, acabou falecendo após o avião que o transportava cair. A informação do falecimento de Gabriel foi confirmada por amigos e familiares do cantor, que identificaram o corpo após busca dos bombeiros. O cantor sertanejo estava indo comemorar o aniversário da namorada, porém acabou acontecendo essa terrível tragédia. Segundo informações do G1, a aeronave que transportava Gabriel Diniz só poderia fazer voos de treinamento, o que significa que o avião não poderia fazer voos privados ou táxi aéreo, que foi o caso do cantor. A atividade de transporte em avião, não autorizada a fazê-lo, é conhecido como táxi aéreo clandestino. Segundo informações do G1, o cantor Gabriel Diniz e duas pessoas morreram com a queda do avião. Segundo um dos diretores do Aeroclube, a aeronave não era utilizada para táxi aéreo ou frete, apenas para instruções e treinamento. Um dos pilotos a bordo era muito amigo do cantor Gabriel Diniz e foi passar o fim de semana com ele em Salvador. Na volta, o piloto teria oferecido uma carona para Gabriel Diniz, disse o diretor do Aeroclube. O avião havia deixado Salvador rumo a Maceió e sobrevoava um povoado em estância, no estado de Sergipe, quando ele caiu. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a aeronave estava em situação regular. Constando o voo em táxi aéreo clandestino, o piloto e o operador da aeronave poderão ser multados e caçados, segundo a ANAC. A agência encaminha ainda denúncia ao Ministério Público e à Polícia, para que sejam tomadas medidas no âmbito criminal. Segundo a ANAC, a operação irregular de táxi aéreo é uma infração ao Código Brasileiro de Aeronáutica e pode configurar crime, conforme previsto no artigo 261 do Código Penal, pois coloca em risco vida de pessoas a bordo e em solo. Se houver acidentes com vítimas, os infratores, piloto e operador da aeronave poderão responder por homicídio. Ainda segundo o G1, a aeronáutica irá investigar as causas do acidente. Em nota, o órgão informou que investigadores do 2º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos realizarão a ação inicial da ocorrência envolvendo o avião acidentado. A ação inicial é o começo do processo de investigação com o objetivo de coletar dados, fotografar cenas, tirar partes do avião para análise, reunir documentos e ouvir relatos de pessoas que possam ter observado a sequência de eventos. A investigação do CENIPA tem o objetivo de prevenir que novos acidentes com as mesmas características ocorram. E aí, o que acharam? Deixe nos comentários e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. E aí